Ninguém toca como tu, anima a minha gente que chegou o samba É bom a voz inteira, vem brincar o aru Tava já tocou, porque fiz a dama inteiro Tocou no ar, porque vim no pé, menino e no caju Aniversário, batizado e casamento Ficaba toca tudo, mas toca não falta tempo, meu Pagão de samba, paga de samba 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 Pagão de samba, paga de samba